E aí, será que o Pedrinho vai carregar esse bagulho aí, família? Levanta a mão, 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 levanta a mão. E aí, vem. E que são duas opções, então você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Duas opções, então você vai escolher, vai matar ou vai morrer? O meu vai matar! Campanha, pica de pedra, você sabe o que acontece, mas não é sempre diferente quando é no S. Se depender de mim, é sempre com medo, e essa noite todo mundo na mochila vira um negro. Como assim, você sabe, você vai embora no S, você prefere passar vergonha, você prefere passar vergonha lá fora. Mas você sabe que eu chego, só rima é feio, vai passar vergonha aqui, como você passou vergonha na aldeia. E passou vergonha na aldeia, mano? Você sabe que isso aqui, pra mim você não é nada. Preste atenção, eu não preciso provar nada pra ninguém desde semana passada. Como assim, desde semana passada, você sabe, você é um imbecil. Sabe por que eu não saio pra fora do estado? Eu sou o Neymar, eu fiquei em top 10 do mundo, meu parceiro, só jogando no Brasil. Sou? Eu tô jogando no Brasil, pode crer. A não ser quando você for jogar no PSG. É o Neymar, mas essa briga é interna. Antes da copa, o jogo mais importante é o quebra sua perna. Quebra a minha perna, você tá em lorota, vou fazer gol, gol, o Gabriel Jesus na copa. Por que você sabe, mano? Agora pode pá, tá igualzinho o mesmo a sua chance de chegar e ganhar. Palmas pra batalha, fã. Bate palma, bate palma. Let's bora. Quem finalizou foi a minha direita, meu mano, Jope. Quem acha que deu Jope, faz barulho. Agora, quem discorda e acha que Pedrinho levou esse round, faz barulho. Temos o terceiro round na casa. Vamos que vamos. Tudo certo? Pra dar errado? De quem vive? Volta, querendo. Vamos que vamos. Solta aqui ela, cara. Vamos que. Vai pra caralho. Ó, pode se aproximar, vocês estão com o time do hoje. É isso daqui. Vai, vai. Iê, 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 iê. Agora sim. Geral, mão lá em cima, geral aqui, ó. Vai sentindo o beat, ó. Ó, ó, descontrai, descontrai. Parece que o beat tá na cidade fria. Mão lá em cima, mão lá em cima, assim, ó. Ó, ó, ei, a gente ganha de droga a porta. Ó, ó, mão lá em cima, hein, 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 ô, liga, bota a mão pra cima, liga, tá tirando. Ó, ó, geral sabe assim, ó, só pra gente começar, ó. É que isso é batalha do nove, é uma formação de gangue, é uma plateia que é o quê? SIGER! Batalha do nove, formação de gangue, é uma plateia que é o quê? SIGER! Vem! Oh, 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 oh! Ah, saca na hora. Yo, 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 oh. Eu entendi cê ter chamado o Pedrinho, já que ele é o último campeão e você vive de hipocrisia. Mas se você não se garante aqui por você, não venha colocar o meu parceiro numa fria. Ô, tá o parceiro numa fria, por isso agora, amor, cê vai ficar fodido. Eu não cheguei o Pedrinho porque ganhou a última, eu chamei do que ele, não passa de um, meu amigo. E mesmo assim, agora você sente o Pag e você se fudeu. Aí, no RAB, então da próxima vez que cê for rimar, pede ele pra contar pra você. Mas já tá sobre o Pag e você, esse é o proceder. Se tiver que desenhar, ele te ensina até o FPC. É, FPC, cê sabe que eu chego assim, conto várias vezes que eu quiser. B13 é ruim. E mesmo assim, agora você se rende. Na minha frente cê não ganha, você é só um bebê. Olha as ideias desse otário na minha frente. Nosso B13 é ruim, o gerê é surpreendente. Vai tomar o cu. Você é um lixo. Desculpa dizer, parceiro, mas cê fica aflito. Surpreendente. Eu chego com os dois pés na porta. Cê vai surpreender quando tu vê sua derrota. Então, você cala sua boca. Eu não brinco aqui, porque cê sabe que a ideia aqui é pouca. Vê na palma, vê na palma. Uou. Uou, tem um skate aqui que eu não sei de quem é, vem, para aqui no meu pé. Galera, é isso. Aí, sem mais delongas, quem finalizou foi gerê a minha esquerda. Quem acha que deu gerê, faz barulho. Já, quem discorda e acha que B13 levou esse round, faz barulho. B13 venceu, próximo X1. Ó, B13 pode escolher quem vai, se quiser permanecer, permanece. Vai trocar, vai trocar? Vai trocar? É tipo taking a fight, não? Não, no street fight... É tipo taking a fight. Não, você continua com a enfrentação. Não, mas tem desculpa. Ô, amigo, não fala com a gente não, fala com o B13, vocês que sabem. Mas... É isso. Gente não escolhe aniversário. Ai, eu chamo. É, porque taking a fight é melhor, mano. Mas aí... DJ Big. Mas tem um street fight que dá para trocar na hora. Geral, 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 geral. Cadê, meu mano? Chega aí. Aí, bota a mão para cima, bota a mão para cima. Aí, Bumbeck, bom clássico. Ó, ó, ó. B13 gosta aqui. Batalhado 9 também tem Bumbeck, está. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Batalhado 9 também tem Bumbeck, está. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Bata ele, Karei. Caralho. E 19 Karei. Batalha. Reflexo vira matéria. O pedrinho vira freguês e tudo continua igual. Já que no final das contas, você foi procurar no mar. Eu estou mais alto que isso, tipo peixe abissal. Reflexo vira matéria. Essa rima pra você é séria. Mas eu acho que você perder é sem igual. B13, preste atenção. Eu uso minha caneta que reflexo vira material Quando o cena é bom, a minha caneta que mata o sistema Fique com a reflexão, cê não pegou a visão? Agora tá o inverso, o que me dá mais medo nessa vida é meu reflexo O que dá medo é o sangue dos meus irmãos que são só vermelho A minha reflexão tá no reflexo do espelho Por isso que isso é um aparelho P13, isso não é disputa, você nunca tem parelho O seu reflexo tá no espelho Mas é tipo um flash, você não chega em primeiro No final das contas, agora a rima da pala Você é um flash pro espelho, cê perdeu sua namorada Nunca confedi a minha namorada Ela tá aqui do lado, te explico uma parada Então agora eu vou falar A linha do tempo é tipo uma xícara, não dá pra consertar Ela tá aqui do lado pra falar sobre amores Depois que eu matar o Pedrinho, eu posso te mandar flores Você não me entendeu, agora você é um arbusto É o fim do Pedrinho, considere-se de louco É assim que acontece, rico Pau no cu do Galarico Por isso que você é currão Mandando flores na minha mina Vou usar ela no seu caixão Pau no cu do Galarico 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 Pau no cu do Galarico